Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o canal Minha Vida na Polônia e hoje vamos fazer pierogi. Primeiro a gente tem que cozinhar as batatas, um quilo de batata, duas cebolas picadinhas, duas cebolas grandes picadinhas, um quilo de ricota, o mesmo tanto de batata para o mesmo tanto de ricota, amassadinho no amassador de batata. As batatas depois amassam também no amassador. Vamos aquecer uma margarina numa frigideira e fritar as cebolas, até ficar bem douradinha, ao ponto que você achar que está bem. Depois de amassar as batatas bem amassadinha, com seu amassador de batata vamos jogar a nossa cebolinha gostosinha, fritinha dentro da sua mistura. Pimenta, pimenta do reino, claro, a gosto, quanto mais melhor. Se eu coloco menos o povo aqui acha ruim, então pimentinha combina com esse prato. Vamos adicionar também um pouquinho de sal, esse sal rosa então ele não salga muito, então vamos lá meter o sal ali. Agora a nossa ricota já amassadinha, vamos misturar tudinho, muito bem misturadinho. Vamos, minha filha, mistura isso aí. Dá para ser mais rápido? Anda, anda, anda. O povo tem paciência, não. Pronto, então vamos amassar, amassar, misturar, misturar, unir todos os ingredientes bem direitinho. Tira tudo da colher que a gente tem que economizar, né? Dá mais uma misturadinha, né? Porque a gente gosta de misturar um pouquinho. Agora a gente tem que experimentar um pouquinho para ver se está bom de sal. Faltou pimenta? Ô meu Deus do céu, o negócio ficou sem pimenta. Se eu disser que depois faltou pimenta, vocês não vão acreditar. Todo mundo reclamando, está faltando pimenta nesse negócio. Aqui vai um quilo de farinha de trigo para a gente fazer a massa. A massa? É a massa, né? A massa dos pastelzinhos cozidos. Pirogue é pastelzinho cozido. Vamos colocar num quilo de farinha, uma colherzinha de café de sal. Uma colher bem cheia de azeite. Ah, se não tiver azeite, coloca aí um óleo de cozinha. Vamos colocar uma margarina, vamos colocar o que tiver. E a misturar com o garfo, como manda a receita, mas para quê, gente? Vamos enfiar a mão na massa esse negócio. Dois ovos inteiros. Vamos quebrar ele antes, né? Para ver se o bichinho não está estragado. Então, a gente quebra um de cada vez. Muito bom, muito bom. Está muito bom os ovinhos. Agora a gente mistura. Ai, que lirdeza, meu Deus. Vamos colocar a mão nessa massa, pelo amor de Deus. Mistura isso. Eu não gosto de colocar a mão na massa. A gente tem que pôr a mão na massa, não adianta. São 400 ml de água morna, água quentinha. Vamos colocando aos pouquinhos e misturando, e colocando a aguinha, e misturando, e colocando a aguinha, e misturando. Eu liguei ali a minha chaleira para colocar um pouquinho mais de água, né? Porque faltou, mas são 400 ml de água que eu usei. E fazer o negócio que eu adoro, que é colocar a mão na massa, mistura, tudo gruda nos dedos, o negócio fica uma coisa horrorosa. Mas depois fica tudo bem. Colocando a água aos pouquinhos, e mistura, e mistura, e mistura. Oh, meu Deus do céu, nunca acaba mais esse negócio de misturar. Ufa! Acho que está dando um negócio aí, está dando certo. Colocar uma farinhazinha assim na mesa, né? Para a gente dar uma socada, uma sovada, uma amassada melhor. Depois que eu amassei uma hora o negócio ali, que eu cortei todinho, para não ficar grande o vídeo. A massa ficou linda, maravilhosa, fofinha, gostosa de pegar. Meu Deus do céu, vamos até dar uns tapas nessa massa. Hey, hello, Gê. Ah, voltei. Voltei. Tinha sumido por um momento. Vamos dividir essa massa, porque para abrir ela fica mais fácil. Eu aconselho a fazerem metade da massa, porque eu fiz um quilo e deu muito pastelzinho, muito mesmo. Se você tem menos bocas para comer, então é melhor fazer metade da massa. E assim não fica com preguiça da próxima vez de fazer. Não tem necessidade de fazer tanto. Apesar que se o negócio ficou bom, o povo pede bis. Agora a gente tem que abrir essa massa. Eu comprei esse negocinho aí de cortar, de fazer os circulinhos assim, para fazer os pastelzinhos. Muito bom mesmo. Só achei ele um pouquinho grande, mas dá muito certo isso aí. É muito bom, muito prático. Abrindo essa massa maravilhosa. Nossa, eu nunca fiz uma massa tão boa igual essa. Primeira vez na minha vida. Da primeira vez que eu fiz isso, deu um trabalho, menino do céu. Mentira, não dá tanto trabalho não. Não dá trabalho, mas dá tudo certo no final. Agora a gente passa uma farinhazinha. Vira a massinha. Olha que massa ótima, meu Deus do céu. Estou orgulhosa de mim. Essa massa ficou muito boa. Ela ficou tão boa que eu fiquei... Eu estou admirada comigo mesmo. Olha isso. Olha isso. Voltava a jogar para cima, que ela voltava para baixo. No instante. Que orgulho, meu Deus do céu. Os poloneses que me achem. Que vão me querer para fazer pierogui, para tudo que é lugar. Meu Deus do céu. Coisa mais maravilhosa. Agora a gente vai usar o nosso traquinho. Pega esse trem aí, corta tudo aí. Vamos acelerar esse vídeo. Cortando tudinho. Fizemos as bolinhas. Agora a melhor parte. Vamos montar os pastéis. Nisso você já coloca uma panela bem grande de água. Cheia de água. Um pouquinho de azeite, óleo. O que você quer que seja. Que você tenha na sua casa. Para não grudar os bichinhos lá no fundo. Coloca um pouquinho de sal na água. Pelo amor de Deus. Isso. Botando um pouquinho de sal. Agora a gente pega os pastelzinhos. Vamos colocar o recheinho do pastel. Bem bonitinho. Coloca bastante. Nós é dessa. Nós gostamos de coisa bem recheada mesmo. Isso. Amassa assim, ó. Ajeita. Ajeitadinho. Ajeitinho, jeitinho, jeitinho. Aperta no meinho. Do meinho vai para os cantinhos. No outro cantinho. Amassa amassadinho. Olha que massa maravilhosa. Meu Deus. Eu estou tão orgulhosa de mim. E ficou bonitinho, gente. Do céu. Dá seu like aí para mim. Pelo amor de Deus. Se inscreve no meu canal. Porque olha. Eu estou orgulhosa de mim. Por favor. Bonitinho. E vamos fazer isso tudo. Deixa de preguiça aí. Vamos fazer as boloticas. Dá trabalho. Mas nós gosta. Amassa amassadinho. Amassadinho. Vamos dar uma viradinha. Uma apertadinha. Enfia tudo lá para dentro. No meinho. Dá uma amassadinha no meinho. No cantinho de cá. Cantinho de lá. Amassa amassadinho. Apertadinho. Amassa para não soltar. Para não abrir. Pode abrir não, gente. Aperta, aperta, aperta. Aperta do outro lado também. Tenha a segurança de que não vai abrir na água, né? E vamos fazer os enfeitinhos ali para ficar bonitinho, né? Nós gostamos de coisa bonita também. Aí ficou tudo dejeitadinho. A água já está fervendo. Os pastelzinhos já estão prontinhos para ir dar um mergulhinho na água. Aé, belezura. Daí, colocando os pastelzinhos na água, a gente mexe para não grudar no fundo. No que os bichinhos começam a mergulhar e a boia lá para cima. Espera só uns dois minutinhos, mais ou menos, e já está cozido. Depois que cozinhar, assim que fala cozido, cozinhar, que estiver cozido, tem que colocar eles numa forma, essa forma que eu coloquei ali do lado, separadinho, que é para eles não grudar um no outro. No que você vai fazer a segunda fornada, o que está lá separadinho já está mais sequinho e você já coloca numa travessa. que fica tudo certinho e delicioso. Deixa escorrer ali do ladinho. Aé, separadinho do outro, que nós não gostamos de coisa grudada um com o outro. Ó, coisa bonita, meu Deus do céu. O negócio é bom, viu gente? É gostoso. Você pode comer isso com o molho da sua preferência. Eu fiz e coloquei só margarina porque eu gosto. Logo que sai do fogo, da água quentinha, já vai para o prato, já vai para a barriga. Coloca uma margarinazinha por cima, derretidinha. Gostoso também é aquela cebolinha frita por cima, um baconzinho frito por cima. Ou o molho de sua preferência, claro. Esses pastéis são muito famosos, lá em Curitiba também. Tem muito polonês lá, tem muitos poloneses e eles vendem muito pastelzinho. Prefiri cortar com esse daí, com esse copinho. É, porque você pode cortar com um copinho que você tem em casa. Assim. Coloca um pouquinho de farinha para facilitar. O copinho era menor, eu resolvi fazer os pastelzinhos um pouquinho menor. Olha que massa boa, meu Deus do céu! Eu não acredito nessa massa. E novamente vamos cortar. Já tem gente roubando os pastelzinhos. Pessoal não se contém, você nem espera. Nem esperam você terminar e já estão lá querendo comer. É muito gostoso, gente. Façam. Vocês não vão se arrepender. Caramba, eu virei meu telefone? O que aconteceu aqui? O final maravilhoso dos meus pastelzinhos. Então é isso, pessoal. Quem gostou, dê o seu likezinho. Que eu mereço, porque isso deu muito trabalho. Mas em compensação, na hora de comer... Hum, uma delícia. Dê seu like, compartilhem. Se inscrevam, por favor. Eu recebo a todos com muito carinho. Muito, muitíssimo obrigado. E até a próxima. E bom apetite. 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 Tchau.